Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal em parceria com o TOTUS Developers. Acesse developers.totus.com para conhecer as mais diversas tecnologias utilizadas na TOTUS e também ficar antenado com nossas vagas, meetups, vídeos, podcasts e muito material bacana compartilhado por colegas e parceiros. O TOTUS Eu gostaria de utilizar o React nesse projeto para conseguir estudar um pouquinho mais ele. Eu confesso que eu gostei, ele é bem prático, ele é bem rápido. E com um certo esforço é possível alterar ele para outros frameworks, como AngularView, Preact e vários outros que estão aí crescendo no mercado. Para utilizar esse exemplo, você vai precisar do Git, do Node e do NPM e o Visual Code, que sempre ajuda a gente durante o desenvolvimento. Para utilizar esse projeto, a receita de bolo é muito simples. Vamos clonar o projeto do Git. Lembrando que o link vai estar no post do Medium. Clonado o projeto, eu vou para a pasta Reactron. Vou dar um NPM install para fazer o download de todas as dependências. E terminado o download das dependências, basta dar um NPM start. Nós vamos ver o projeto rodando. Bem, agora você pode abrir o Visual Code ou o editor da sua preferência na pasta Reactron. E vamos começar a estudar esse código. Bem, como sempre, para facilitar a nossa vida, eu procuro colocar atalhos para tudo. Então, quando você abrir uma tela, você vai ter sempre no seu lado direito superior o nome do fonte, o qual está sendo referenciado. Então, se eu vier aqui em welcome.js, eu vou ter acesso a essa informação. No menu superior, vamos começar falando sobre o formulário. Para quem viu o exemplo React, para quem vem do ADVPL, no YouTube ou no meu post anterior do Medium, vai estar bem familiarizado com esse exemplo. Ele é basicamente a troca de informação entre dois componentes. Vamos dar uma olhadinha rápida nele. Eu tenho um componente chamado basicform, que vai ter um array chamado data no seu state, que é onde eu vou fazer a inclusão de todos os itens que eu tiver inserindo aqui. E vou ter um componente nomeado basicitem. Na construção desse componente, como eu citei no vídeo anterior, eu faço um bind para a função deleteitem do meu pai, que no caso é o basicform. Então, quando eu clicar nessa lixeirinha, automaticamente o bind vai me trazer até essa função, onde eu deleto um item do array da classify e tiro ele da tela. Na opção executa comando, nós vamos fazer uma brincadeira trocando informação entre o back-end do Node.js executado pelo Electron e a nossa interface. Então, eu já deram um ls menos al, lembrando, como sempre, que eu estou em Linux. Eu vou ter acesso a informações da minha máquina, do meu system file. Para fazer isso, eu vou ter que seguir os seguintes passos. Primeiro, no command js, eu faço um require para o main js, que é a minha função de back-end. Solicito controle ao próprio Electron, porque eu vou trocar a informação entre o front e o back-end. No método onClickSubmit, quando eu apertar esse botão, eu vou solicitar a execução dessa função que está no meu back-end. Vai estar no main js. O que ele vai fazer? Vai criar um childProcess, que basicamente vai criar um shellExecute para a minha estação. Através do método exec, que faz parte do shellProcess, ele vai executar isso, e aqui no callback, ele vai me retornar o resultado. E aqui, ou caso eu tenha algum erro, vai me devolver exatamente o erro. E o retorno é feito a partir do callback, que foi instanciado aqui na função. Então, ele vai executar a função execProcessCallback. E aqui vai basicamente pegar o elemento e dar um innerHTML nele. Então, essa parte do exemplo é muito importante quando você precisar trocar informação com o dispositivo. Lembrando que os navegadores não têm acesso, por exemplo, a executar uma DLL, fazer a leitura de um diretório, ver conteúdo de arquivos. E esse é o grande poder do Electron. Então, você tem toda a camada de renderização HTML5 e também o poder de chegar na estação e executar uma DLL sem muita dificuldade. E um adendo importante aqui, quando você for utilizar uma função do back-end e front-end, você tem duas maneiras. Você pode exportar essa função, que foi o que eu utilizei. E tem aqui, que eu vou deixar o link para vocês, o IPC main e o IPC renderer. Isso é uma maneira também bastante utilizada para você ficar fazendo esse ping-pong entre o back e o front-end. No exemplo para consumo de REST, eu criei um mini servidor aqui no index.js, que está na pasta sampleREST, que vai estar no projeto que vocês vão fazer download. Baixando ele, basta dar um npm install e depois dar um node index.html. Ele vai subir um servidorzinho bem simples, só para a gente pegar o retorno de uma execução. Então, quando eu vier no nosso exemplo aqui e der um consumo de REST, ele vai até lá, vai pingar, vai me mostrar a informação em consoles, só para visualização, e vai me retornar essa informação aqui. Então, essa parte do exemplo vai ajudar muito para vocês fazerem as integrações. Ambiente Proteus, informações de ida e volta com outras plataformas, para ajudar você em desenvolvimentos específicos que vocês vão usar no dia a dia. Bem, como a gente fez essa troca de informação? Aqui na função callREST, que vai estar no REST.js, eu criei uma variável options com todas as informações que eu preciso do link, a porta que eu subi esse servidor, e a URL que eu vou mandar. Então, aqui eu vou fazer um GET, e aqui no método request, eu vou passar o options como informação, e a partir do momento que esse REST foi executado, vou definir as variáveis aqui do meu state, com os retornos. Então, o código de retorno, aqui no caso 200, e o header de retorno, que vai conter essas informações. Estudando um pouco mais a fundo o retorno do request, você vai ter mais informações. E o importante aqui para mim, era visualizar basicamente o que eu mandei. Então, só fazendo um ping pong entre um servidor REST e a nossa aplicação. Caso eu tivesse algum erro aqui nessa execução, vamos fazer ela novamente. Eu vou derrubar aqui o meu servidorzinho. Vou executar novamente o REST. Caso eu tenha algum erro, ele também vai ser devolvido aqui para mim. Aqui na opção para manipulação de arquivos, eu dividi em duas partes. Na primeira, eu vou chamar um input file, ou seja, quando eu clicar nesse botão, eu vou poder abrir vários arquivos. E o retorno vai ser feito através do onChange do input type file, que vai chamar o método select files. Ele vai basicamente pegar o retorno disso, vai varrer aqui em um for, trazendo para mim um a um aqui em tela. E na segunda parte aqui do exemplo, a gente vai manipular um arquivo INI. Então, na abertura aqui no construtor da minha classe, eu vou verificar se esse arquivo existe. Caso ele não exista, eu vou criar ele. E no momento que eu pressionar aqui o botão Cria, abre o arquivo INI, eu vou instanciar a função filesystem.in, onde eu vou fazer a leitura e a gravação de algumas tags dentro dele. Então, essa classe INI, que é chamada por este require, é muito simples. Ela faz a manipulação de maneira bem transparente do arquivo. Você pode colocar até, por exemplo, uma variável de escopo no INI fora de uma tag. Então, aqui eu olhando o arquivo, eu tenho uma variável fora de qualquer escopo. E aqui, eu tenho uma variável que está dentro de uma tag file. E meu file 1 e 3. Porque aqui o que eu fiz, eu inseri a file 1, 2 e 3. E nessa linha, eu deletei a file 2, justamente para testar esse mini-crude dentro do arquivo INI. E depois da manipulação em memória desse arquivo INI, o método writeFilesync vai fazer a gravação em disco de toda essa informação que nós tratamos. E por fim, eu mudo o setState do meu INI-content apenas para mostrar que esse processo foi concluído. E como eu disse para vocês, a ideia do Electron é criar mini-applicativos. Então, para fazer a compilação dele, é um processo bastante simples. Se você der um npm RAM, você vai ter acesso a todos os comandes que foram configurados. Nesse caso, se eu der um npm start, eu vou iniciar o projeto. Um npm RAM start, como está aqui, eu também vou fazer a inicialização desse projeto. Para fazer o build dele, eu tenho a opção aqui, build. Ou então, a opção dist de distribuição. Que é o que a gente vai fazer. Reparem que do lado direito vai ser criada uma pasta chamada dist, onde eu vou ter todo esse projeto compilado sem que o seu cliente tenha acesso a todos os códigos fontes que você trabalhou em cima. Vamos lá, um npm RAM dist. Esse dist é de distribuição. Então, eu vou criar uma distribuição. Então, aqui ele está compilando todos os JSX para Javascripts puro. criando uma pasta com as bibliotecas do Chrome e tudo o que você vai precisar para fazer a execução. Então, aqui se eu executar esse executável aqui que foi gerado para Linux em Reactron, eu vou ter acesso ao meu aplicativo. E tudo aquilo que a gente acabou de ver. E a vantagem é que eu vou ter o meu código fonte em Javascript e em JSX aqui no caso, ofuscado. E um ponto importante quando você for fazer a compilação para os diferentes SOs, se você abrir o package.json, você vai ter acesso ao modelo de criação que você vai querer para o seu aplicativo. Então, aqui em Linux, eu mandei ele criar como um diretório. E aqui em Windows, ele vai criar, dentro de um diretório, as duas arquiteturas. Tanto x64 quanto 32 bits. Eu vou deixar um link aqui explicando um pouco melhor esse build, porque em Windows, por exemplo, você poderia já até criar um MSI, um instalador automático. Em Linux, você não tem isso, mas no Windows, você teria mais algumas opções que facilitariam a distribuição desse aplicativo. Bem, como eu expliquei lá atrás, a ideia do Reactron é dar uma base para vocês, para vocês começarem a brincar com o Electron. Não é difícil começar do zero, mas fatores como essa configuração de build, dependências, a utilização do Babel, que é o transcritor aqui que vai ajudar você a utilizar o React dentro do Electron. Esse tipo de coisa já é um pouquinho mais complicada. Eu espero que esse projeto ajude vocês a começar a brincar com o Electron. Ele é bem bacana. Para integrações simples em ambientes onde eu não precise acessar diretamente o Proteus, mas precisarei fazer integrações direto com ele, ele vai ser muito útil. Eu espero que o Reactron acelere aí o desenvolvimento de vocês e quem também está só interessado em conhecer um pouquinho a plataforma. Como sempre, eu espero que o material seja útil. As dúvidas eu estarei à disposição de vocês e a gente se vê na próxima.